Você sonhou com elevador? No card deste vídeo eu tenho uma playlist sonhos com elevador. Dê uma olhada porque os vídeos vem a somar na busca pelo aumento do seu saber. Uma pessoa compartilhou conosco o seguinte. Sonhei que subia e descia de elevador. O elevador era bem grande, tipo um quarto. Eu e outras pessoas. No mesmo sonho, um homem que só vi duas vezes na vida me ligava. E conversávamos um pouco. Em certo momento do sonho, eu desci uma cachoeira pequena com uma água perolada corrente. Bom, o elevador subia e descia. Então representa os altos e baixos da sua vida. Uma pessoa que você viu duas vezes somente na sua vida ligou para você. Então representam oportunidades que podem emergir. Você pode aí encontrar pessoas que farão a diferença na sua vida. Bom, aí você também desceu uma cachoeira e lá tinha água perolada. Isso pode representar o sucesso dos dispositivos ou ferramentas que você está utilizando para se autopositivar. Para lidar com o seu astral, com o seu desenvolvimento interior. Porque você está em progresso aí, acelerado. Você está prosperando. Porque você está num processo de autopolimento. Quando você sonha que está numa cachoeira, isso pode representar esse gesto de descer. pode representar que você está cessando o seu eu interior, a parte mais poderosa da subsique, a parte subconsciente. Você pode estar nesse momento da sua vida numa fase de transição. Porém, ela é positiva e deve-se ao seu esforço, ao seu reconhecimento, por entender que precisa aí trabalhar o seu eu interior. Você se viu ali no elevador grande, então isso pode representar o seu contexto social, a jornada da vida. Você precisa interagir com outras pessoas para ter sucesso. Você precisa ser paciente para alcançar aquilo que você quer. Porque o elevador era grande, então representa que existe um grande fluxo de pessoas que compartilham com você experiências e você precisa levá-las em consideração para você chegar onde você quer chegar. Prezado internauta, agora eu quero que você alargue um belo sorriso no seu rosto, porque quando você vem para o meu canal, o seu pavilhão mental reclareando mais e mais à medida que você se permite ser iluminado. Porque o escopo espiritual do meu trabalho aqui no YouTube prospecta o bem para todos indistintamente, amor cristão. E não todo poderoso só para um ou só para mim ou só para um grupo de pessoas. Então, somente por esse poder de empatia cristã divina, você sai sim do meu canal. Poderoso, preparado como um cavalo de corrida para vencer, pode ter certeza. Obrigado por seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem e bote um sorriso largo no seu rosto. Porque se você chegou no meu canal, prova que você, vocês são sim os sonhadores mais amados da Via Láctea. Porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.